Dê licença, Senhor, que eu vou falar para vocês, a luta de quatro vinhos e a vileira da vida. De três árvores me deixou, e uma deixou na fia, e até você hoje em dia é mais capaz do que ela quer. Que graça é santo levo, que os teixotes está falando. Senhor, deu licença, eu falar de Salomé, a minha fia é mulher, é tão boa, mas não tem. Não lhe pelo amarra bem, diz para o barco que passa, eu converso a Senhor em graça, só dançou com o timidinho, então não dá nem difícil, que eu vou entrar em graça. E a fia de Salomé, que ela tá sem roupa por dia, nem se conhece ter tido um assunto como é. Então, meus anjos de pé, passam os negócios em meio, outros vestidos secos, e quem é passando no mar, quando eles rirem pelo baixo, um pãozinho no meio. Os notários que é muito, que as coxas mostram a raízes, e lá passam os cavadinhos, e o que eu vou lá para a minha bexuta, logo é gosto, eu como nunca é isso que os cavadinhos. Diga a menina, é bonito que seu cão, não é por ser a fia não, mas ela vai ficar de mulher. Um hotel de Mallorca, as terras não tem tamanho, eu ia dar para uma banca, e encostar o namorador. Só quer saber de amor, já aprendeu a tocar, agora aprendeu a viar, o vô que dizia de mim, para o meu bobolinho ainda não ia dar capucada. O corpão trazia um ferreiro que ela comprou este ano, o bicho é feito de pão, mas dizia que nunca foi feito. Quando ela tinha um corpão de cima da fiquelinha, fica toda fofadinha no mundo da vossa nova, que parece duas cordas e uma taxa feina alguma. Ela entra na outra encarnada, faz o cabelo no corpão, só quer saber de amor, só chega de madrugada. Ou tem lutinho arrancado, ou por outro ela se vira. Se eu quer se retirar lá para os negócios dos pontos, chega com dez, quinze pontos e eu não sei onde ela tinha. Ela tem um cabelador, tem pulseira, tem relógio, parece que tem cabal e vai arrumando amor. Tem vinho com cordão de olho, um revólio e um pisté, vendo cachaça e coité, deve só ter dinheiro e roubo. E o gastão comendo fogo para se prender ao salomé. Ela tem um rivolito com quem vai e com quem vem, mas não casa com ninguém, só tem muita compromisso. E eu só puxando um rio, para puxar na filigia, mas de noite e de dia, rio e rio abaixo, encontrar um mato de casa comendo. Aí eu acho mais fácil, até eu rezar na capela, os caras me receberem e rir de correr no espaço, e nem nascer sem graça, nem ter lá de nem arrecife, falando a tirar de risco, e o canto se conversar, de que estar lá deve causar e o mato se leva aqui. E aí E aí E aí